Nesse vídeo eu vou te entregar a chave para destravar os seus resultados e ter sucesso no marketing de afiliados. Ontem eu estava lá no interior de São Paulo, hoje eu estou aqui em Florianópolis. Hoje é um dia de semana, um horário comercial, não é mês de férias. Eu estou aqui aproveitando a vida, trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Continuo tendo resultados e eu quero que você veja isso, que no marketing de afiliados você ter resultados financeiros é apenas um dos pontos de vantagem. Existem outras vantagens, além de faturamento, além de números. É a liberdade geográfica, eu posso estar aqui trabalhando de qualquer lugar do mundo, do Brasil. Enfim, liberdade de tempo, estou aqui fazendo meu próprio horário. Estou trabalhando aqui agora, gravando esse vídeo. Daqui a pouco estou aproveitando aqui a praia, tudo no meu tempo. E hoje eu quero destravar vários pontos aí na sua mente, para que você possa ter todos esses tipos de resultados que é possível no marketing de afiliados. Então vamos lá, primeiro ponto que você precisa é de uma decisão. A Ana, lá de 2020, queria estar vivendo isso aqui que eu estou vivendo hoje. Eu tomei uma decisão de iniciar do zero. Eu não sabia nada de marketing digital, nada de marketing de afiliados. Mais de 10 anos ali na área do direito. Tomei uma decisão de coragem de largar tudo, para realmente me aprofundar no assunto e poder estar vivendo uma vida dessas hoje. Mas foi preciso uma decisão, uma decisão séria. Não é você falar assim, quantas vezes eu vejo comentários assim... Ah, vou tentar aqui para ver, sem se dedicar muito, sem se aprofundar no assunto. Tentar não é uma decisão. Uma decisão é realmente uma decisão onde você se compromete. Você vai fazer tudo o que for possível até você chegar lá. É um comprometimento realmente. Eu decidi que ia mudar de vida e acima de tudo eu estava inconformada. Eu estava muito infeliz com a minha vida anterior. Então, eu tomei essa decisão e me mantive firme a ela. Então, é isso que eu quero que você seja inconformado. Muitos falam que querem mudar de vida, mas no fundo estão ali na comodidade, na sua zona de conforto ali na CLT, sem buscar realmente o que precisa ser feito para atingir esses resultados. Então, seja inconformado, tome uma decisão e se mantenha firme a ela. Segundo ponto. Beleza, você viu já a oportunidade de ganhar dinheiro na internet, mas você realmente está fazendo o que precisa ser feito para conseguir viver do digital? E quando eu digo isso, realmente você está estudando, você está fazendo muitos testes, você está se dedicando, quantas horas por dia você faz isso? Você já tomou um segundo passo aí de realmente entrar para um treinamento focado na estratégia que você quer divulgar? Eu mesmo ali nos meus primeiros treinamentos, eu demorei meses para conseguir ter resultados. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo comentários, tipo assim, ah, isso de marketing digital não funciona, afiliado não funciona mais. ou perguntando se ainda vale a pena, quantos comentários aí fazendo hate com o pessoal que gera conteúdo aqui no YouTube sobre o assunto, chamando de guru, falando que é só vender curso. E, assim, vou até falar para o meu editor colocar aqui resultados meus dessa semana, ganhando em dólar, sem aparecer, sem vender o meu próprio curso. Então, assim, a gente cria conteúdos aqui para ajudar, para mostrar oportunidade e, muitas vezes, as pessoas têm esses pensamentos que são crenças limitantes. Eu sempre bato na tecla aqui da mentalidade. Se você tiver uma mentalidade com essas crenças limitantes, com certeza isso vai estar travando aí os seus resultados. Então, procure desenvolver essa mentalidade de longo prazo, de crescimento, sem imediatismo, sem desespero, de ter resultados logo, de querer resultados para ontem, sem saber o que você está fazendo, ou passando batido ali por pontos que são essenciais para que você tenha esses resultados. Tenha essa autorresponsabilidade de ver que, muitas vezes, eu não estou tendo resultados porque eu ainda não tenho o conhecimento necessário para ter esses resultados, ou eu estou errando em algum detalhe aqui. Às vezes, são pequenos ajustes de parafusos ali que você tem que fazer, correções da estratégia, detalhes, e focar em melhorar 1% ali a cada dia. Pode ser que demore meses ali. Eu mesma fiquei, nos primeiros meses, no prejuízo, mas eu revi onde eu estava errando, eu melhorei coisas que eu precisava melhorar. Enfim, hoje eu sei que a mentalidade é responsável por 90% dos seus resultados. Hoje eu tenho alunos fazendo 10, 20 mil reais mensal e eu vejo que uma característica comum entre eles é ter essa mentalidade forte de entender que é um negócio que você está criando. Não é algo que você vai tentar ali e no primeiro obstáculo você vai desistir. Até tem uma playlist aqui com bate-papos com alunos, vou deixar aqui linkada para você ver depois que terminar esse vídeo. Veja que todos eles passaram por dificuldades também e superaram elas, desenvolveram ali habilidades para realmente ter resultados sempre com essa mentalidade positiva de crescimento a longo prazo. Outra questão que é muito importante de falar sobre mentalidade é que muitos têm uma visão um pouco rasa do que é ter uma mentalidade de sucesso, o que é ter uma mentalidade de prosperidade. Não é só pensar positivo, não é só falar ah, não vou desistir. Vai muito além disso, é muito mais profundo do que isso. Vai nas nossas crenças internas ali, no nosso subconsciente, coisas que às vezes nem racionalmente você nem está pensando, mas no fundo você tem aquele sentimento, aquela crença que muitas vezes nem passa ali pelo nosso racional, mas muitas vezes pessoas têm travas crenças em relação a não se sentirem capaz, a não se sentirem merecedores ou realmente não acreditarem, achar que ah, isso não funciona, isso não é pra mim, ah, só tem resultados quem aparece, ah, isso só o guru tentando me vender alguma coisa. Crenças às vezes em relação a vendedor, crenças até mesmo em relação a dinheiro, de ver algo negativo ali que pode te trazer consequências negativas, enfim, vai até mesmo nesses outros sentidos mais internos aí que muitas vezes a gente nem pensa nisso. E terceiro ponto, então, como não desistir? Eu tenho muito claro na minha cabeça, eu quero que você saiba isso também, que mentalidade, nunca você chega a um fim, onde você vai estar 100% à prova de frustrações, de desânimos, sempre é um processo contínuo, sempre vai haver situações que você vai ficar frustrado, vai ficar desanimado. Eu até hoje tenho que trabalhar isso em mim mesma, eu mesma, em vários momentos ainda, me frustro com algumas expectativas que eu tinha, que eu não consegui atingir. Então, saiba que é normal, faz parte do processo. Então, por isso que você tem que estar sempre trabalhando essa mentalidade pra se manter positivo, pra se manter com mentalidade de crescimento, mesmo nos momentos de frustrações que sempre vão acontecer. E lembra do que eu te falei agora há pouco? Uma decisão muda tudo. Tome essa decisão e se mantenha firme a ela. E pra você se manter firme, é necessário esse trabalho contínuo de mentalidade. Você ter um motivo forte pra continuar, pra não desistir, mesmo nesses momentos onde pode bater um desânimo. Pensa por que você quer. Visualiza você vivendo o seu sonho, a sua vida que você quer atingir, não só das vendas, mas o seu cotidiano, o seu dia perfeito, e como que vai ser o seu cotidiano quando você estiver vivendo do digital. Outro motivo muito forte é por quem? É pela sua família, pelo seu filho, é pra você estar sempre perto da sua família, é pra você viajar com eles, poder proporcionar tudo de melhor. Então, com esses motivos fortes, você não vai desistir no primeiro momento, nos primeiros obstáculos. Então, é com muita gratidão à Ana de 2020, que decidiu iniciar do zero. E também a todas as pessoas que me apresentaram a esse mercado de afiliados, que me mostraram a oportunidade, que me inspiraram e que me ensinaram tudo o que eu sei. Afinal, comprei diversos cursos de diversos mentores que me fizeram acreditar que era possível. Foi por toda essa gratidão que eu resolvi gravar esse vídeo pra deixar esses conselhos pra que você possa mudar de vida também. Tamo junto!